O dia da crucificação de Jesus não foi apenas mais um dia comum na história. Para muitos, foi um ponto de virada sísmico. O que começou como tristeza para os seguidores de Jesus se transformou em uma celebração de liberdade e alegria, uma libertação que só o Salvador poderia proporcionar. A crucificação de Jesus não foi apenas o resultado de acusações odiosas e da influência romana, foi o clímax de uma série de eventos preditos e ensinados por Ele mesmo. Os discípulos, abalados pela traição de Judas e confrontados com a dolorosa realidade da perda de seu amado mestre, mal podiam compreender a magnitude do que estava prestes a acontecer. Jesus, ao longo de seu ministério, falou abertamente sobre sua morte iminente, tanto em momentos de paz quanto durante discussões sobre o reino de Deus. No entanto, a plena compreensão dessas palavras só veio quando Ele foi pregado na cruz, cumprindo as profecias e ensinamentos que havia compartilhado. Diante dos questionamentos sobre seu poder e autoridade, Jesus respondeu com uma previsão estonteante, a destruição do templo de seu corpo e sua reconstrução em três dias. Esta metáfora só seria plenamente entendida após sua ressurreição, marcando uma revelação profunda sobre sua natureza divina e a verdade eterna de suas palavras. Conforme o momento de sua morte se aproximava, Jesus falou com clareza e sem parábolas, prometendo um reencontro após um breve período de separação. Essas palavras, embora inicialmente confusas para os discípulos, prenunciavam a dor da perda e a subsequente alegria da ressurreição, ilustrada pela metáfora do nascimento de uma criança. O julgamento injusto de Jesus começou com sua apresentação diante das autoridades, onde até mesmo Pilatos, o governador, percebeu a singularidade daquele que estava diante dele. A postura de Jesus, marcada por um silêncio digno diante das acusações, evidenciou sua inocência e a gravidade da injustiça cometida. A oferta de Pilatos para libertar Jesus, um costume da época, colocou em contraste a culpa dos verdadeiros transgressores e a inocência do Mestre. A recusa de Jesus em se defender perante as acusações reflete a profundidade de seu sacrifício, cumprindo as Escrituras e demonstrando um amor incondicional pela humanidade. A escolha de um prisioneiro pelo povo marcou um ponto crucial nesta narrativa. Diante da multidão, Pilatos apresentou os Barrabás, um conhecido prisioneiro, e Jesus, chamado o Messias, colocando em evidência a escolha entre a liberdade de um criminoso ou a de alguém que pregava o amor e a salvação. Pilatos, percebendo a manipulação dos líderes religiosos movidos pela inveja, tentou sem sucesso desviar o curso dos eventos. Enquanto isso, a preocupação divina manifestou-se através de um sonho perturbador, enviado à esposa de Pilatos, que o advertiu sobre a inocência de Jesus. No entanto, a influência dos sacerdotes e anciãos sobre o povo prevaleceu, guiando-os a escolher Barrabás e selar o destino de Jesus à crucificação. A insistência do povo pela crucificação de Jesus, apesar dos questionamentos de Pilatos sobre sua culpa, revela uma dinâmica de poder, persuasão e escolha coletiva que culmina na lavagem de mãos de Pilatos, um ato simbólico de desresponsabilização. O sacrifício predestinado de Jesus, desconhecido por Pilatos, é destacado como o cumprimento de uma profecia divina essencial para a redenção da humanidade. A narrativa tece a conexão entre Jesus e as profecias de Isaías, ressaltando o significado transcendental de cada sofrimento, como a flagelação e a coroa de espinhos, símbolos do preço pago pela nossa redenção. A zombaria e o sofrimento infligidos a Jesus pelos soldados, culminando com sua coroação irônica como o rei dos judeus e a subsequente crucificação, são apresentados não apenas como eventos históricos, mas como a mais profunda humilhação e o sacrifício vicário de Jesus. Enfrentando a vergonha pública e a morte por nós, o caminho até o Gólgota, carregado de insultos e dor, destaca-se como o ápice do amor incondicional de Jesus. O episódio de Simão de Sirene ajudando a carregar a cruz e a partilha de suas vestes pelos soldados, sublinha a realidade humana e a dimensão divina desse sacrifício, culminando na inscrição irônica que revela a verdadeira realeza de Jesus. Enquanto Jesus pendia na cruz, as zombarias continuavam contrastando agudamente com as aclamações de Osana recebidas dias antes. Líderes religiosos e transeuntes desafiavam-no a salvar-se e descer da cruz, proclamando cinicamente que acreditariam nele se o fizesse. Essa ironia revela a incompreensão profunda de seu propósito e missão. Jesus, o rei que havia sido celebrado, agora enfrentava a humilhação pública sem se defender ou retaliar. Este silêncio e paciência diante do escárnio ressaltam o poder transformador do amor salvífico de Cristo, que assumiu voluntariamente nossa vergonha para nos conferir sua honra. Essa é a essência do sacrifício vicário de Jesus, o Filho de Deus, que se colocou em nosso lugar. A escuridão que cobriu a terra do meio-dia às três da tarde simboliza o peso do pecado e da separação de Deus, culminando no clamor angustiante de Jesus que expressa a profundidade de sua agonia. A separação momentânea do Pai, refletida em seu grito, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste, revela o custo incomensurável do pecado que Ele carregava. Os eventos miraculosos que se seguiram à morte de Jesus o véu do templo se rasgando, a terra tremendo, as rochas se fendendo e os santos ressuscitando, são testemunhos poderosos de sua divindade e do impacto cósmico de sua morte. O véu rasgado, em particular, simboliza o acesso direto a Deus, agora disponível a todos, abolindo a barreira que o pecado havia criado. A reação do centurião e dos que com ele vigiavam Jesus ilustra a revelação divina perante os olhos humanos. A confissão de que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus marca um reconhecimento gentil de sua identidade e missão, sinalizando a expansão do convite da salvação para além do povo judeu. A explicação sobre os véus do templo e a significância de sua ruptura oferece um entendimento profundo sobre a nova aliança estabelecida por Jesus, o véu diante do santo dos santos agora rasgado representa a remoção das barreiras entre Deus e a humanidade, convidando todos a entrar na presença divina com confiança e sem medo. A morte de Jesus coincidiu com o momento em que o sacerdote se preparava para entrar no lugar santo entre os dois véus. Durante a oração da tarde, essa sincronia simboliza não apenas o cumprimento das profecias, mas também a conexão profunda entre o sacrifício de Jesus e os rituais do templo, marcando o início de uma nova era de acesso direto a Deus. O encontro das mulheres com Jesus ressuscitado transforma o medo em alegria, uma mudança emocional que simboliza a transformação espiritual disponível a todos através da verdade de Jesus. Ele as encoraja a compartilhar a notícia com os discípulos, reiterando a promessa de que Ele irá adiante deles, garantindo que Sua presença e missão continuam. A Grande Comissão, conforme descrita em Mateus 28, 18, 20, não é apenas um chamado para os discípulos originais, mas para todos os seguidores de Cristo através das eras. A reflexão final enfatiza a importância pessoal de responder ao chamado de Jesus e a história do jovem rico serve como um lembrete do peso de rejeitar Cristo, destacando a profundidade emocional e espiritual envolvida na decisão de aceitar ou recusar o Evangelho. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto